Bom, para dar início, eu passaria entre as suas colocações, em primeiro lugar, minha colega Luísa de Souza Ruda, Secretária de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer e cumprimentar o meu colega Marcelo Araújo, nosso secretário da Cultura, pelo convite que me foi formulado. É uma honra, Marcelo, estar aqui, nesse espaço que, conhecido, honrado, reverenciado, eu costumo trazer os meus alunos aqui no Memorial da Resistência, são jovens, na faixa etária de 19 a 25 anos, alunos da Faculdade de Direito da PUC, e eu faço questão sempre de trazê-los para que eles tenham reavivada a memória de um momento muito difícil pelo qual passamos. Então, é muito cara para mim a presença nesse momento, muito obrigada. Cumprimentar a Cátia Perifini, que é a coordenadora do Memorial da Resistência, e já agradecer a tua gentileza, Marcelo e a da Cátia, para que nós pudéssemos, na segunda-feira, eu sei que são muitos os eventos que estarão acontecendo concomitantemente, na Secretaria Legislativa, na Secretaria da Cultura, na Secretaria da Justiça, mas nós teremos também um dia inteiro dedicado à memória, do 31 de março de 1964, e podemos fazer isso com a colaboração da Secretaria da Cultura, especialmente do Memorial da Resistência, que nos cedeu uma exposição, estará acessível ao público, na parte da Cátia, os lugares de resistência. Então, muito obrigada, Marcelo e a Cátia, por essa gentileza. Cumprimentar o deputado estadual Adriano Jô, o presidente da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, e cumprimentá-lo pelo magnífico trabalho que tem feito à frente da comissão deputada, dando mostras do seu comprometimento com esta causa, que é uma causa que faz parte da sua vida. Então, parabéns pela condução. Cumprimentar o doutor Paulo Sérgio Pinheiro, membro da Comissão Nacional da Verdade, cumprimentá-lo também por toda uma vida dedicada ao resgate da memória, ao combate a toda forma de violação a direitos humanos no Brasil e no mundo. É a nossa referência internacional. Cumprimentar a Heloísa Gama, que é a coordenadora estadual de políticas para a diversidade sexual, Cátio Rodrigues, assessor de gênero e etnia, e presidente do Conselho Estadual LGBT, todos os representantes dos movimentos LGBT, movimentos de direitos humanos, pesquisadores interessados pelo tema. Estávamos eu e Marcelo sentados ali, aguardando o início deste importante evento, e comentando como evoluímos, evoluímos na medida em que podemos realizar hoje uma audiência pública para tratar da ação de ativistas, de pessoas comprometidas, muitas delas que entregaram a sua vida, a vida dos seus familiares, as suas próprias integridades físicas, para que nós pudéssemos estar aqui neste momento de reflexão. Me cabe nesta mesa só realizar um pequeno balanço, eu serei breve, sobre o que nós temos feito e que é fruto de um processo histórico. E eu gostaria, em primeiro lugar, de citar, mencionar a importância que teve o grupo Somos, criado em São Paulo no ano de 1978, portanto, ainda na vivência da ditadura militar, na época em que se iniciava a abertura política da ditadura militar, e estes e outros grupos foram ganhando força e corpo para exigir do poder público políticas públicas e ações afirmativas para uma parcela da população, que até então era muitíssimo marginalizada, perseguida, e isso tudo era aceito como coisa normal. Nós não podemos deixar de reverenciar alguns desses verdadeiros heróis que participaram deste momento, como o cineasta e escritor João Silvério Trevisan e a Marisa Fernandes, pelo movimento lésbico, entre outros. A partir dos anos 90, o crescimento destes grupos, a implantação das paradas do orgulho LGBT, repercutiu de forma muito positiva no Estado, impulsionando o poder público estadual a implantar políticas públicas afirmativas para a população LGBT. No Estado de São Paulo, nós tivemos uma iniciativa importantíssima que ganha corpo, que foi o enfrentamento das doenças sexualmente transmissíveis e a criação de um programa, que foi o programa DST AIDS, espaço que as organizações de luta pelos direitos LGBT reivindicavam. Isso hoje está em funcionamento na Secretaria da Saúde e nós consideramos isso como um marco importante. A partir de 1997, nós tivemos o Programa Estadual de Direitos Humanos no Estado de São Paulo, que contou com um capítulo específico para tratar da questão LGBT. Ao contrário do Programa Nacional de Direitos Humanos, o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, não mencionava isso. O nosso Programa do Estado já mencionava. Em 2000, no ano 2000, nós tivemos um fato gravíssimo que, infelizmente, ainda se repete na nossa sociedade. Eu fui promotora durante toda a minha carreira atuando no Tribunal Júri, tratando de crimes de homicídio, e não foram poucas as situações em que eu vi pessoas que foram mortas por conta da sua orientação sexual. Então, eu vi várias pessoas serem mortas por causa disso. O motivo era esse. Mas, um fato ganhou uma grande repercussão no ano 2000, que foi a morte do adestrador de cães, Edson Neres, e que forçou o Estado, fez com que o Estado tomasse a providência de criar, em primeiro lugar, um grupo de repressão aos delitos de intolerância na polícia civil do Estado. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa este grupo, uma lei de 2001, também a criação da nossa lei 10.948, que pune administrativamente atos contra a homofobia. Eu quero dizer que, no âmbito da Secretaria da Justiça, nós temos recebido constantemente denúncias de atos de homofobia. temos procurado dar desenvolvimento aos processos e dar resposta a esses processos. Eu menciono um caso, até porque ganhou a imprensa, mas é assim, para que se verifique a gravidade do que chega ao nosso conhecimento, foi um caso de uma notícia de oferta de um apartamento, apartamento, então o proprietário ofertava um apartamento para aluguel e dizia assim, não aceito alugar para homossexuais. E isso foi para a imprensa. Então a imobiliária foi processada administrativamente e foi punida por causa disso. Então eu contei essa história, mas eu poderia contar muitas outras coisas piores e mais graves de manifestações homofóbicas que chegam ao nosso conhecimento e o nosso objetivo é dar punição administrativa, porque a punição criminal é dada pela Justiça. Nós tivemos alguns outros avanços em relação à promoção da cidadania LGBT. Em 2009, por decreto do governador, foi criada a coordenação de políticas para a diversidade sexual. Hoje a Heloísa Gama é a coordenadora. E nós ainda temos, foi criada em 2006 a DEGRAD, a Delegacia de Crimes Marciais e Delitos de Intolerância. Nós temos recentemente, em 2011, já na nossa gestão, isso foi uma coisa que nos surpreendeu positivamente, nos alegrou, a criação de um curso à distância pela FUNDAP, chamado A Conquista da Cidadania LGBT, a Política da Diversidade Sexual no Estado de São Paulo. Quando nós ofertamos as vagas para esse curso, nós ofertamos 800 vagas e cometemos uma ousadia. Nós dissemos assim, nós vamos tratar desse assunto em primeiro lugar dentro da Polícia Militar. Então, nós oferecemos um curso para os policiais militares. Eu disse assim, até comentei com a Heloísa e com a Débora, eu disse assim, olha, acho que não vai ter inscrição para esse curso. Eu fiquei temerosa pelas 800 vagas. Dois dias, as 800 vagas preenchidas. Uma fila de espera. E hoje nós já estamos com 9 mil, 10 mil vagas preenchidas, o curso reiterado. Então, eu digo assim, as pessoas querem conhecer, as pessoas querem saber, as pessoas querem se informar. E a difusão do tema tem sido muitíssimo importante. É um curso dirigido para os funcionários públicos do Estado de São Paulo, nas mais diversas secretarias. Então, nós consideramos que essa é uma iniciativa bastante importante. Nós tivemos um decreto estadual que trata do respeito ao nome social de travestis e transexuais no âmbito do Governo do Estado de São Paulo. Ou seja, o funcionário do Estado, travesti ou transexual, tem que ser tratado pelo seu nome social. E, claro, temos a lei aí que impunha administrativamente a discriminação homofóbica. Nós recebemos as denúncias de que maneira? Na própria Secretaria da Justiça, nós temos um canal de recepção de denúncia, mas firmamos com a Defensoria Pública e com a OAB, que tem uma difusão em todo o Estado, canais de recepção de denúncia. E firmamos recentemente, e achamos que é muito importante, um tema de cooperação técnica entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria da Justiça, para que nós possamos difundir este curso também para os policiais civis e militares nos núcleos regionais do Estado. Tivemos a implantação, para a nossa alegria, no final do ano passado, do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT. Era uma reivindicação muito grande. O Conselho já está funcionando. e a criação do Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual. Então, são essas as nossas ações nos últimos anos. Nós sabemos que ainda há muito a ser construído. Sabemos que a difusão da informação é muitíssimo importante. A difusão da informação é muitíssimo importante. Principalmente para aqueles que lidam de perto, por ver-se em situação de risco com a população LGBT. Então, o nosso foco tem sido, acima de tudo, as polícias, civil, militar, os funcionários da saúde, os funcionários da educação, professores e pessoas da área da educação. Fica o nosso compromisso de prosseguir nessa luta. Eu acho que dessa audiência sairão novas ideias. Nós tivemos também outras, sempre estamos tendo ações. E tivemos também a conferência LGBT, que foi muitíssimo importante, que serviu para embasar o plano, que nós já entregamos ao governador. Então, fica aqui o nosso compromisso. E o que nós desejamos é que as discussões hoje sejam muito importantes, profícuas. e agradeço esse espaço que nos foi concedido. Muito obrigada. Obrigada, secretária Elisa Arruda. Passaria agora para o Sérgio Pinheiro, por favor. Obrigado, Marcelo. Queria saudar a secretária de Justiça, Luísa de Sousa Arruda, o Marcelo Araugino, secretário da Cultura, ao meu amigo de toda a vida, o deputado Adriano Jô, não vou dizer desde quando, mas com os cálculos insidiosos. Eu queria, que é presidente da Comissão Estadual da Verdade do Lisboa, o Pedro, minutos atrás, me lembrava para eu dizer tudo isso, mas eu disse, eu não precisava ler, não é o que eu ia falar. O que eu quero dizer é que a Comissão Estadual da Verdade é parceira integral da Comissão da Verdade. Eu acho até que o Ivan Sexto é condicionado honorário da Comissão Estadual da Verdade. Todo esse processo, sem honorários, sem honorários, sem honorários. Desde o, eu acho que no desenvolvimento da Comissão da Verdade foi possível construir essa aliança que nunca esteve mais forte e nunca mais tem dado, nunca teve tão bons resultados como agora. O Pedro, que é o nosso casamento, esteve hoje de manhã, na inauguração da disposição aqui, que se chama Quando eu não puder mais falar, vocês falam comigo. E os outros comissionados, como os amigos e amigas podem imaginar, nessas datas de volta de volta de Estado de 64, todo mundo é convidado para ir em algum lugar. Então, por essa razão, eu estou aqui sozinho, mas muito contente de estar aqui nesse momento. Como os três estão aqui na minha frente, eu vou saudar todo mundo em nome desses três que estão aqui. A Elza Lobo, a Clara Schaaf e o companheiro Aníbal Padilho, que também é outro comissionado honorário da Comissão Nacional da Verdade. Também, isso fica claro. Então, bom. E aí, como estão os doiszinhos ali, eu queria saudar também o Renan Kinali, que vai ser um dos expositores, e o meu queridíssimo amigo, colega da Brown University, que é James Wynn, que foi o grande impulsor e instigador dessa audiência. Eu vou ser muito rápido, porque vocês estão querendo ouvir os palestrantes, e não a minha própria avó. Mas também, se eu não falar nada, fica achando que eu não acho importante essa audiência. Então, eu toquei quatro minutos e meio. E vamos lá. Eu vou ler para ficar para ser bastante objetivo. No final dos anos 70, depois de passar quatro anos e para ir sem voltar ao Brasil, me telefona o meu amigo Eduardo Laiart, companheiro também em Paris, que me chama por uma audiência com o delegado-geral da Polícia Civil em São Paulo. Eu nunca tinha encontrado um delegado da Polícia Civil no Brasil, na minha vida. Era para protestar contra o delegado José Wilson Riquetes, que espancava transvestis e transexuais da região central de São Paulo, fazendo arrastões e julgando suas vítimas em camurãs. Lá fomos nós, em plena ditadura, com o pintor Darcy Penteado, a Atriz Lutz-Cobar, seguidos de uns 20 transexuais e travestis para o prédio do antigo Palácio das Indústrias, em certo momento que foi sede da Prefeitura. Eu acho que se chama assim mesmo, Palácio dos Indústrias. Confesso que minhas pernas levemente tremiam, mas mesmo assim tomei coragem para somar a indignação firme em relação ao delegado-geral e plena ditadura. Foi essa a minha primeira missão de direitos humanos e que determinou o que fiz na minha vida, daí por diante, até hoje, nos anos 70 anos. Durante a ditadura militar, a homofobia, traço encrustado desde sempre no funcionamento dos aparelhos estatais e nas atitudes da sociedade brasileira, assim ouça. Havia repressão sistemática de homossexuais por parte do aparelho repressivo. Militantes gays humilhados nos interdoratórios de tortura. Espetáculos de travestis e transformistas censurados e proibidos. Publicações eram censuradas. A sociabilidade LGTB obrigava a se esconder e se recolher. As atitudes homofóbicas e transfóbicas combinam-se na ditadura e ainda agora, hoje, em plena democracia, com a falta de proteção legal efetiva contra a discriminação com base em orientação sexual e identidade de gênero, expondo pessoas LGTB de todas as idades a graves relações de direitos humanos em todos os estados da Federação Brasileira. Elas e eles eram e são discriminados no mercado de trabalho, nas escolas e hospitais, como a secretária bem mencionou aqui, maltratados por suas próprias famílias, identificados para serem espancados, agredidos sexualmente, torturados e assassinados. A temporada de caça de homicídios de homossexuais no Brasil não se encerrou com a chegada à democracia. A audiência de hoje é uma etapa de um longo processo que começou em 1995, quando foi reconhecido por lei que os crimes da ditadura militar são de responsabilidade do Estado brasileiro na democracia. Dez anos apenas depois do final da ditadura. Na França, levou 50 anos para que o Estado francês reconhecesse que o Estado fascista de Vichy, os crimes deles eram da responsabilidade do Estado francês. Os programas nacionais de direitos humanos, o PNDH-1 e o PNDH-2, assim como o PNDH-3, capitaneado com o meu querido amigo ministro Paulo Banu, que todos escreveram precursoramente à luta contra a discriminação em decretos do Estado. Os governos de Anandes e Ricardo Zilula, entre as violações de direitos humanos, a discriminação dos LGTB. Por todos esses avanços, já há mais de um tempo, 25 anos depois do retorno ao Constitucionalismo Democrático, o PNC-122-2006, que criminaliza a homofobia, seja aprovado pelo Congresso Nacional. Ainda mais porque as obrigações que garantiam os direitos dos LGTB estão claramente estabelecidas no Direito Internacional de Direitos Humanos, desde a Declaração Unidensal, do Pacto Internacional de Direitos e Vizios Políticos, que não foi ratificado pela Deputada, mas que a democracia ratificou, dos sucessivos tratados de direitos humanos também ratificados depois da Deputada, até os princípios de Yogi Akkata, em 2006, sobre a aplicação dos direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Desde então, houve importantes iniciativas nos foros internacionais, as quais o Brasil, felizmente, esteve sempre à frente, como a declaração afirmando que a proteção dos direitos humanos deve ser estendida à orientação sexual na Organização dos Estados Americanos e depois na Assembleia Geral da ONU, em 2008. A resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que criou um painel para o estudo sobre discriminação e orientação sexual, em 2011, que foi a primeira resolução, desde 1946, sobre discriminação e orientação sexual. Não é pouca coisa. E a criação de uma relatoria especial para os direitos pessoais, Direitos das Pessoas e a LGTB, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, em dezembro de 2013. A relatoria começou a funcionar em fevereiro de 2014. Se vocês permitirem, eu gostaria de citar o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, dizia em dezembro de 2010, abro citação, a violência contra a população LGTB somente terminará quando nos confrontarmos com o preconceito. O estigma e a discriminação somente terminarão quando nós decidimos a falar alto e bom som. As pessoas LGTB não estão neste planeta para viver com medo de outros seres humanos. Fim da citação. É justamente para falarmos alto e bom som que estamos aqui reunidos. Dessa audiência pública, deverão também sair propostas e recomendações visando a consolidação dos direitos da cidadania plena da população LGTB para o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que será entregue à senhora representante da República no dia 10 de dezembro de 2014. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Sérgio. Seria a palavra para o Adriano Diogo. Queridos companheiros da mesa, vejam a importância da gente trabalhar o tema da memória, verdade e justiça. Uma mesa plural de orientações políticas, mas quando a gente trata de um tema com tal seriedade, tudo nos unifica. Tudo nos unifica. Estava pensando, querido James Wendt, enquanto Paulo Sérgio falava, a importância de a gente estar fazendo essa cerimônia neste prédio, neste prédio, assim como nós vamos fazer na segunda-feira, lá no Dói Código, que lá é a primeira vez, e depois que o tombamento ouve o tombamento do prédio, nós vamos ocupar uma casa da morte. Estava pensando, estava me lembrando do filme Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, que é uma das obras mais fantásticas contra a ditadura, cuja série da repressão era esse prédio, a série da repressão da Roupa do Bicho. Tinha Pagano Sobrinho, Mão Berte, o próprio ator que faz o Bandido da Luz Vermelha, que faleceu, se alguém puder me ajudar, Paulo Porto, Paulo Porto, Paulo Porto. Bom, enfim, o que era esse prédio antes do Fleury assumir o Esquadrão da Morte? Aqui era a Delegacia de Costumes, junto com a Delegacia da Sé, que explorava as prostitutas, os homossexuais, a boca do lixo. Aqui era a sede da boca do lixo. E quando no regime militar, Fleury entende a teoria dos Esquadrões da Morte, quem eram os seus inimigos? Os comunistas, as putas, os homossexuais, que durante tantos anos eles escorcharam, eles maltrataram, com aquela forma de revista, de pôr todo mundo no paredão, abrir as pernas, e eles, através da roupa, daquelas polícias de costumes, faziam. Então, hoje tem um significado especial. E onde Fleury depositou seus inimigos? Primeiro, ele queria incinerá-los, queria comprar um forno. Como a empresa que vendia forno, não aceitou vender o forno, eles criaram a vala comum de Perus, onde eles enterraram os inimigos do regime. Os comunistas, os resistentes, e todos aqueles que eles consideravam inimigos do regime, as vítimas do Esquadrão da Morte. Então, hoje, aqui, nesse templo da repressão, de Tuma, de Fleury, de Riquete, e outros assassinos do povo brasileiro, não estamos falando do passado, estamos falando do presente. evidente, porque mesmo com o fim da ditadura cronológica, essa repressão não acabou. Pode não ser política de Estado, pode não ser política de governo, mas, como um vírus mortal, influenciou setores da administração e setores da sociedade que não conseguem conviver com a democracia e com a diversidade. Então, não estamos falando do passado, estamos falando de uma tragédia onde a teoria do inimigo interno, a teoria do oponente, não acabou. essas instalações macabras, e isso, Marcelo, e toda a equipe aqui tem uma contribuição fantástica que temos que reconhecer, ainda no Brasil existe a política fascista e homofóbica. Os delegados de polícia das novas gerações podem ter sido substituídos pelos colonéis da polícia militar, que odeiam do mesmo jeito que no nazifascismo os comunistas, os ciganos, os homossexuais e as prostitutas, pelo fim da ditadura, do direito privado, do direito dos seres humanos e para uma democracia plena. Esta é a casa da morte, esta é a casa de Fleury, de Tuma e de Piquete. Parabéns, Renan, por vocês estarem organizando este seminário de uma coisa que a sociedade brasileira joga no fundo do tapete. Viva Rogério Sganzella, que fez o melhor filme da ditadura contra Fleury e seus assassinos. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Antes de concluir, eu queria também em algumas breves palavras também resolvi nos escrever com respeito ao tema. Há algumas semanas, o Brasil inteiro vem discutindo os 50 anos do aniversário do golpe militar, mas pouco se fala sobre temas como o que está sendo debatido hoje nessa audiência pública. Se a população LGBT ainda enfrenta muito preconceito e violência em pleno século XXI, toda a discriminação sofrida pelos LGBTs durante o regime e as formas de resistência que a comunidade adotou ainda pouco divulgada. É um dever de todos nós olhar para essa história e preservar a memória dos que lutaram contra uma ditadura que foi tão ou mais danosa aos gays, às lésbicas, aos bissexuais, transvestis e transexuais quanto a todo o resto do país. É significativo que tenhamos essa audiência pública exatamente uma semana depois de grupos de várias cidades brasileiras realizarem uma redição da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que há 50 anos foi usada pelos militares como um argumento da realização do golpe. Embora o evento atual não tenha adotado um discurso prioritariamente anti-LGBT, ficou claro nos rebastos de gestantes que essa família que a marcha convocou não incluía aquelas formadas por pessoas com orientações sexuais diferentes da heterossexualidade. Para o nosso alento, para a nossa alegria, menos de mil pessoas em todo o país atenderam esse chamado anacrônico, bem menos que a quantidade de pessoas que qualquer clube LGBT em São Paulo consegue reunir em uma noite ou infinitamente menos do que os milhões de participantes desse parágrafo. mas que esse pensamento ainda exista e que vá às ruas é um sinal claro de que não podemos descansar. Há 50 anos, o Brasil vivia o paradoxo entre o período de liberação sexual dos anos 60 e o da ditadura militar. O termo gay não era sequer conhecido. Éramos as bichas, os viados e as sapatas que desfilavam pelas primeiras casas noturnas. No teatro, a peça O Balcão de Jean Genet da produção de Routo Escobar com todas as suas cenas de sexo era um grande sucesso de bilheteria. Afinal, a arte deu sempre mais liberdade à manifestação de costumes e a montagem acabou por trazer da França o próprio autor que já era um grande ícone em ativista homossexual no lugar fora e que desembarcou no Brasil aqui em junho de 1970. Em 1976, havia uma abertura de costumes suficiente para que um jornal de grande circulação última hora mantivesse uma coluna assinada por Celso Cury voltada abertamente ao público homossexual. Mas, ao mesmo tempo, Celso, que não pode estar conosco aqui hoje por compromisso assumidos fora, teve que responder a uma ação penal por aspas atentado a moral e bons costumes e apeditem por aspas promover a união de seres anormais. Foi assim que o processo designou a troca de cartas publicadas pela coluna na série Correio Elegante. Na mesma época, surgiu o Lampião da Esquina, considerado o principal jornal homossexual brasileiro, publicado durante os anos de 1978 a 1981 e que estampava em sua primeira edição uma entrevista também com o Celso Cury para contar como estava o processo. No total, esse jornal teve 38 edições, incluindo o número zero, com circulação que chegou a 15 milhões exemplares por edição. De certa forma, é descendente cultural efervescente e altamente dialético que se consolida um movimento LGBT organizado. A organização é também fruto de um momento que era de embate. No começo dos anos 1980 houve uma espécie de limpeza de homossexuais e prostitutas da ação de São Paulo comandada, como o Paulo Sérgio já lembrou, pelo delegado José Wilson Riquetti com extrema violência. A atuação de Riquetti causou protestos que deu origem a uma marcha, a primeira marcha gay da cidade no dia 13 de julho de 1980, ainda sob o regime militar e que foi a precursora da parada do orgulho LGBT. Ou seja, no passado recente é muito rico e precisa ser mostrado. Ainda mais porque passaram 50 anos da ditadura militar por respeito aos jeitos civis e humanos de lésbicas, gays, bissexuais, transvestis e transexuais ainda é um tabu no Brasil e no mundo. E eu queria também lembrar dentro de todo esse movimento importante da década de 80, inclusive de luta pela volta à democracia, a figura exemplar do nosso amigo recentemente falecido que foi o Antônio Márcio que a frente do Pirandello produz barulhats por essa luta. A homossexualidade ainda é crime em mais de 75 países com penas que podem ultrapassar a 10 anos de prisão e até chegar a pena de morte. Existe muito ainda a ser feito, mas creio que em São Paulo não partimos do zero, como já deixou claro minha colega secretária Elisa Ruda. Nos deixa particularmente feliz que essa audiência pública seja realizada no Memorial da Resistência, que é um espaço criado pelo governo do Estado de São Paulo com a finalidade de preservar a memória da luta contra os períodos de exceção no Brasil republicano e de promover o debate a respeito dessa memória. Como vocês sabem, esse prédio mantém preservadas algumas das celas utilizadas como prisões políticas no período que aqui funcionou no Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, o The Office. Na área de expulsões temporárias, a questão da resistência e repressão é problematizada por meio da arte e aqui no auditório os tradicionais sábados resistentes se constituem em um espaço permanente de encontro e discussão como essa que estamos tendo hoje. O Estado de São Paulo também criou em 2012 o Centro da Cultura Memória e Estudos da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, a qual chamamos o Museu da Diversidade localizado na Estação República do Metrô. É um espaço que tem por objetivos garantir a preservação do patrimônio cultural da comunidade LGBT brasileira, pesquisar e divulgar seu patrimônio histórico e cultural no Brasil e em especial em São Paulo e valorizar a importância da diversidade sexual na construção social, econômica e cultural do nosso Estado e do país. Outra atribuição do Museu da Diversidade é publicar e divulgar documentos e depoimentos referentes à memória e à história política, econômica, social e cultural da comunidade LGBT. A atual exposição do Museu da Diversidade, que é a moda e diversidade, é composta por fotos de editoriais da revista Mag, em que o amor é representado pelas relações entre casais hétero e homossexuais e a diversidade que se espera na identidade de gêner e da transexualidade e aproveitaria para convidar todos vocês a visitarem essa exposição lá no Museu da Diversidade. O Museu e a Assessoria de Culturas para Gêneros e Etnias da nossa Secretaria, coordenada pelo Carlos Rodrigues, que está aqui presente, tem sido importantes catalisadores de bens culturais que se prestam justamente ao resgate dessa memória. Eu gostaria de citar especialmente o apoio recente para a realização do documentário São Paulo e Hi-Fi, do diretor Lufo Estefem, e que resgata, através de entrevistas e depoimentos à Era de Ouro da Noite Gay Paulistana nas décadas de 1960, 70 e 80, exatamente o período da ditadura que estamos discutindo hoje e que foi também o período de eclosão da AIDS no mundo. O Museu da Diversidade Sexual e o Memorial da Resistência realizam juntos esse evento hoje e um exemplo das possibilidades de contato entre os temas LGBT e da resistência política. Esperamos que com esse debate possamos construir um capítulo especial nos relatórios tanto da Comissão Estadual quanto da Comissão Nacional de Verdade sobre violações de direitos humanos às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transvestis e transsexuais ao longo do regime militar. Que nós tenhamos uma ótima audiência e um ótimo resultado. Obrigado.